Música Vocês viram? Vamos lá galera, mais um vídeo aqui de Far Cry Primal O posto avançado do pântano nada Muito difícil Vamos tentar usar só a coruja e o tigre E ser aqui, fazer ele sem ser detectado O saco Caraca, meu tigre deixou O bicho vinha aqui e me dá uma detonada Bonita Vamos ver como é que está a situação aqui desse posto Caraca, não estou vendo ninguém ainda Vou jogar aqui Uma bomba Para deixar esses caras Meio ensandecidos Beleza Tocar uma abelha ali Filho 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 Caraca! Quase que o cara me viu! 1 1 1 2 1 1 2 1 Coloquei fogo ali, ó. Caraca, os caras estão tudo... Tem um cara aqui, ó. Pega ele, tigre. Caraca, o cara matou meu tigre. Eu também acho que devo ter dado umas flechadas erradas nele, pra ajudar. Vou curar ele aqui. Tuxi! Beleza. Ainda tem inimigo, hein? Ficar esperto aqui, ó. Eu quero fazer esse sem ser detectado. Ganhar mais bônus de XP. O cara tá aqui, ó. Deixa eu fazer mais. Deixa eu fazer mais. O cara tá aqui. Nossa, esse tiro foi lindo. Beleza, olha, 1750, meu, é muito pra não ser detectado. E esses mais difíceis aqui, eu tô conseguindo ir bem na maciota, fazendo sem ser detectado. É isso aí, galera, abri mais um posto avançado aqui, já estamos chegando nos finalmentes aqui desse jogo, fui.